E olha que eu encontrei aqui conferindo os lançamentos de inverno 2001 Alicinha Cavalcante, belas pernas que o pessoal tá comentando Que de Porto Alegre, eu adoro Porto Alegre, tem loucura pro Porto Alegre, tem grandes amigos lá Tudo que fala de Porto Alegre eu já tô logo assim animada Eu vou passar um tempo agora fazendo um espaço Ken, da revista Ken Acontece pra Editora Globo Na Ilha do Papagaio, tô chamando Gaúcha Bessa lá, tem um bando de Gaúcha Tem uma matéria falando dos promoters do Brasil Eu sei encabeçando, você viu? Eu quero saber, eu quero saber vantagens, coisas que tu gostas nessa profissão E dificuldades que tu enfrentas Olha, eu faço isso há 18 anos, então eu sempre fui muito festeira Sempre gostei muito de farra, sempre gostei muito de festa Então arrumei uma forma de ganhar dinheiro com isso O que virou uma profissão Quando eu comecei nem existia o termo promoter Não tinha nenhum termo adequado pra isso Ah, eu acho muito divertido porque você lida com entretenimento Você lida então com alegria Ninguém sai, quando você faz, ninguém sai de casa pra uma festa Chateado, aborrecido, não é como ir pra bolsa de valores que você sabe que pode se aborrecer É, sei lá, dirigir no trânsito É sempre uma coisa, as pessoas vão pra festas com disponibilidade pra se divertir Então já é uma coisa legal, né? Já é uma coisa mais levezinha A não ser aqueles casos assim, de grandes bebedeiras, porrãs E esses são os únicos inconvenientes, será? Eu acho que sim, quase, e são poucos Eu já consigo lidar bem legal com isso Eu só tenho um know-howzinho básico Alicinha, abri falando das suas pernas Cuidado com o corpo, malhação? Ah, tem que ter uma malhação Agora eu tô comendo melhor, então eu dei uma secadinha assim Mas tem sempre essa coisa de objetivo Carnaval, por exemplo, você destaca da Grande Rio Grande Rio, escola de samba pra mim é igual time de futebol Qual é o teu time lá? Grêmio Eu tenho o Inter Já quase me dispus com grandes amigos por causa de time Uma vez que o Grêmio ganhou do Flamengo Aí Caco e o Rampetto me ligaram e eu falei Não, não, Caco, não vamos falar agora Não vamos falar agora, não vem tirar uma comigo Pelo amor de Deus que eu vou me dispor com vocês Ih, guria, desculpa, vamos depois a gente falar outra sonda Que eu sou Flamengo no Rio, Flamengo em São Paulo Flamengo em Porto Alegre, Flamengo na Bahia Eu sou Flamengo em qualquer lugar Flamengo tá pro Rio como o Grêmio tá pro Rio Grande do Sul, não é não? Tá certo A pessoa acha que eu gosto daquele Meu coração é vermelho Aquilo eu acho lindo quando eles cantam Torcedora fanática Eu gosto muito de futebol Eu assisto até campeonato europeu, eu gosto mesmo Mais algum esporte? Jiu-jitsu Tiro Piloto de helicóptero Tênis O nosso Guga O Guga calma com o Guga, né? Muita calma com aquele cara Ele nasceu com uma estrela e tem um trabalho Tem uma disciplina muito grande Eu gosto daquela coisa relaxada dele também, sabe? Aquela coisa desencanada Não fica com aquela pompa Tudo de bom com o Guga Tá certo, obrigada, Alice Vai lá visitar a gente na Ilha do Papagaio Vou sim, obrigada Obrigada a você, querida